E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos falar sobre uma aventura para a 5ª edição, o D&D 5ª edição, daquela coleção que a Sagem Editora, em parceria com a Galápagos Jogos, lançou e tem lançado aqui no Brasil. Dessa vez vamos falar sobre a 8ª aventura dessa linha, que é o Olho do Leviatã. Mas antes de qualquer coisa, se você gostar desse vídeo, for útil para você, dá aquele joinha que nos ajuda bastante. Também, se você é novo por aqui e caiu de paraquedas, assina o canal também. Também temos vídeos aos sábados e às vezes por outras quartas-feiras também, com muita resenha de material, dicas e muita coisa interessante. E também nos siga nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo, certo? Nosso Twitter, Facebook, a gente bota notícias, alguma novidade, lançamentos, financiamentos coletivos e tudo mais. E no nosso Instagram temos os memes, as brincadeiras, a ruaça e a graça toda. E também temos lives aos domingos de noite. Esse link tem live, fica ligado. Muito bem, vamos lá. A aventura O Olho do Leviatã é uma aventura escrita pelo Chris Doyle, que escreveu várias outras aventuras dessa linha. E ela é uma aventura para personagens de 8º nível, como você pode ver aqui. É algo muito interessante a gente sempre falar, a gente sempre tem que falar disso, é que essas aventuras não seguem uma sequência. Por acaso, esta aventura é a número 8 e é para personagens de 8º nível, mas as demais não necessariamente seguem essa sequência. Por exemplo, a 5 pode ser para personagens de nível baixo, a 9 pode ser para personagens de nível mais alto, mais baixo. Enfim, não tem essa sequência de níveis. E também não existe uma sequência lógica entre essas aventuras. Então você pode encaixar essas aventuras na maneira que você quiser. Por exemplo, você está mexendo naquela maldição de estádio, de repente você pode encaixar uma aventura nessa no final, no meio, depois, enfim. Início ou qualquer outra aventura, por exemplo, de D&D, você pode encaixar essa daqui. E é interessante que ela pode ser adaptada também para edições anteriores de D&D, para o de Dragon, Tormenta RPG e outros jogos de RPG também que usam o sistema D20 com bastante facilidade. Por um acaso, esta aventura se passa em região litorânea. Nós temos uma aventura que nós falamos anteriormente aqui no canal, neste vídeo aqui que está no card, que é os Pilares de Pelágia. Essa aventura não necessariamente tem uma ligação direta com os Pilares de Pelágia, mas tem alguma correlação com ele, de algumas coisas, de deuses, de coisas relacionadas aos Pilares de Pelágia. Então é interessante que, de repente, você tenha já mestrado essa aventura para trazer para cá. Ou ela pode ser uma... você pode adaptar para que seja uma sequência, uma sequência direta. Inclusive, eu entendo que dá para, por exemplo, ter aventuras do Old Dragon que são em regiões litorâneas, com temática meio de um horror, um pouquinho mais de horror, né? Que dá para você colocar essa aqui como uma sequência. Mas, basicamente, o que é que essa aventura é? Qual a historinha dela? Sem entrar em spoilers. Basicamente, uma jovem, numa cidade portuária, descobre uma pérola. E essa pérola, ela tem um valor muito alto e tem uma historinha também por trás dela. Não é somente uma pérolazinha. Ela tem um algo a mais. Esse algo a mais atrai a atenção de várias pessoas e a atenção de uma pessoa muito indesejada que, por sinal, é o personagem da capa desta aventura que é um vampiro do mar. E esse vampiro do mar acaba provocando uma série de situações e que essa pérola acaba sendo escondida para que não caia nas garras dele. Então, basicamente, os jogadores vão ter que descobrir onde essa pérola está antes que este vampiro a ache. E, evidentemente, em um certo ponto da aventura vão ter que confrontá-lo. Então, assim, a aventura é mais focada em investigação. Tem combates? Tem combates, mas são muito pontuais. O negócio mais dela é a parte de investigação mesmo, que isso eu acho que é um ponto muito alto da aventura. Ela consegue transmitir isso, essa questão da investigação, de uma maneira muito boa, muito tranquila. E não coloca aquelas pistas que o jogador... é impossível do jogador saber. Para quem faz aventuras investigativas, acaba, muitas vezes, tendo que colocar um NPC, uma coisa muito na cara para o jogador pegar. Porque, às vezes, ele não raciocina para a mesma linha que o autor da aventura quis colocar, o mestre quis colocar. Então, acaba que o mestre tem que colocar alguma coisa, um NPC, uma coisa meio óbvia, assim, para que o jogador pegue. Aqui, não. São coisas muito inteligentes, mas que são perceptíveis ao jogador. Então, assim, você não vai precisar colocar NPC, nem nada. Algumas pistas o jogador vai pegar, outras não vai naturalmente. Mas essas que o jogador não vai pegar, basicamente, ela não vai atrapalhar no desenrolar do jogo. Vai deixar as coisas um pouco mais complicadas, mais demoradas, mas não vão impedir com que o jogo avance. Isso é uma coisa muito inteligente. E, assim, algo que é muito legal, essas aventuras normalmente têm um apêndice, né? Eu vou falar aqui, por exemplo, tem um apêndice C, que é material para o jogador. Que são, por exemplo, dicas, né? Algumas coisas visuais para o jogador pegar, né? Você mostrar para os jogadores, ou falar para eles, né? Para os jogadores verem, né? Terem uma referência visual, certo? Então, é algo que é muito interessante nessa aventura. E, assim, ela tem monstros, né? Monstros diferentes, únicos. Diferentes daqueles que tem no livro do Manual dos Monstros, né? D&D. Então, tem esses monstros que, por exemplo, se você não quiser usar essa aventura tal qual ela é, você pode pegar esses monstros e utilizá-los em uma outra aventura. Ou, por exemplo, você pode, inclusive, como a gente fala nesse vídeo aqui, mais antigo do canal, você pode pegar cenas, modificar cenas, usar elementos dessa aventura em uma outra, né? Eu acho que tem muita coisa interessante nela. Mas, eu acho que o mérito dessa aventura é que ela é legal você jogar ela toda, né? Ela é uma aventura legal, enfim. Uma aventura boa. Ela tem essa parte investigatória, mas a parte do combate, eu achei ela... Tem uma certa tática, assim, que o Mesh pode utilizar e tudo. Mas não é nada demais, né? Tem um grande confronto também no navio, que eu acho que isso aí é legal, né? Que é um confronto que aparenta ser um pouco bagunçado. E essa aparência de ser um pouco bagunçado é boa, porque um confronto no navio, realmente, no espaço apertado, a chance do personagem cair no mar, tiver uma armadura pesada, se afogar e pegar fogo, enfim, acontecer um monte de intercorrência, é algo muito bom, né? Então, assim, eu acho que essa aventura é muito interessante. Ela tem muitos diagramas, tem muitos mapas e tudo, mas, assim, ela é simples, não é algo muito complexo. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui um mapa sem dar muito spoiler. Um mapa lá do início da aventura. Mas, assim, ela é totalmente preto e branco, né? Não tem grandes apuros visuais, né? E ela é simples. Até o preço dela reflete isso, né? Não é uma aventura muito cara. E ela é curtinha. Ela tem, ao todo, ao todo, 39 páginas, contando com as anotações aqui no final. Mas, assim, ela, além dos monstros, como eu falei, novos e únicos na aventura, ela também traz itens mágicos, né? Alguns não são muitos, não. São relacionados à aventura, né? São três itens mágicos, basicamente. Uma magia nova, né? Que é o apêndice A ou B. E o C, que é aquele que eu mostrei pra vocês do material para o jogador. Isso aqui o México vai usar pra mostrar ao jogador. Enfim, é uma aventura que eu acho que ela é legal, é boa, né? É uma das melhores, assim, que eu vi, né? Não é complexa, cheia de coisas mirabolantes, assim, ela é simples. É bem direta. E eu acho que é uma aventura muito boa e tá dentro, assim, do que eu acho que, da proposta que deveria ser. Essa série de aventuras, né? Aventuras simples, pequenas, rápidas. Que segundo aqui, ele fala, dá pra jogar em uma sessão de jogo. Eu acho que talvez não, né? Talvez não. Só se os grupos tiverem muito o tempo disponível, né? Sei lá, joga por umas oito horas, seis horas. E o pessoal for muito esperto, muito rápido pra pegar as pistas. E os combates não se estenderem muito. Eles tiverem... O grupo tiver muita sorte na rolagem de dados e o mestre não, né? Então, assim, eu acho que aqui dá pra você fazer em duas sessões de jogo. Por exemplo, duas sessões de jogo de quatro horas, talvez. Eu acho que dá. Mas... Só se vocês forem muito rápidos. Um grupo muito ágil e muito esperto pra fazer só em uma sessão de jogo. É uma aventura boa, né? Divertida. Que eu acho que é uma das melhores aqui desta coleção, certo? Vamos dizer em qual colocação ela estaria? Sei lá, acho que os Encontros Fantásticos, que é o vídeo anterior, seria o primeiro lugar. Eu diria que essa aqui estaria ocupando o segundo ou o terceiro lugar dessa lista. É uma aventura bem legal. Beleza? Muito bem, pessoal. Eu espero... Ih, ah! Antes que eu esqueça. Se você quiser comprar essa aventura e as outras dessa coleção, o link está na descrição do vídeo, certo? Comprando por lá, você nos ajuda bastante. Agora sim. Se esse vídeo foi útil pra você, você gostou dele, tudo, achou legal, vai te ajudar na tua decisão de compra. Dá aquele joinha e deixa o teu comentário aqui se você já comprou essa aventura, se já jogou ou se já amestrou pra dizer pro pessoal o que você achou, beleza? Também, se você não é assinante do canal, a gente está fazendo resenhas dessas aventuras constantemente. Pelo menos uma por mês a gente tem feito. E tem outros vídeos também que a gente fala. A gente fala bastante do D&D aqui também no canal, beleza? Se você gostou também, gostou dessa resenha, quer jogar de repente essa aventura, compartilha esse vídeo com o seu mestre também. É bem interessante. O seu grupo de RPG, também o grupo de RPG da sua região, pra que eles tenham conhecimento desse material. E se, e se não, e agora sim, se você não nos seguir nas nossas redes sociais, siga-nos nas redes sociais que estão passando aqui embaixo ou aqui do lado. Não sei, hoje. Tá certo? Temos sempre coisas interessantes por lá, beleza? Espero que esse vídeo tenha sido bom pra vocês e até o próximo, pessoal. Tchau, tchau.